Olá pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo Mike aqui com vocês galera hoje a gente nesse vídeo que a gente vai abordar aqui é o nosso motor né a gente tá com a nova atualização aí que entregando para o nosso cliente que já tem o motor a possibilidade de você ter esse acessório aqui sensacional tá esse aqui é um motor WEG de 1.25 cavalos tá bom esse motor aqui é um motor de 900 quilos tá ele tem ele tem a capacidade aí para poder estar subindo aí cinco modos por vez tá bom a estrutura do carrinho é para 200 quilos então aqui tá a chave de comando né onde fica todo o comando lembrando que esse motor é um motor WEG de 1.25 cavalos e essa categoria aqui ela possui dois final de curso tá bom eu tenho outro modelo que só tem um final de curso que é o final de curso de curso lá em cima ele não tem o de baixo de baixo o operador vai parar na botoeira tá bom então a gente quer destacar aqui esse carrinho tá então a gente fez esse modelo aqui né para que os operadores ao chegar na instalação tá ele tem aí o carrinho para poder transportar o seu motor né até então antes tinha que levar no braço era uma força tremenda lembrando que esse carrinho esse motor aqui ele pesa 37 quilos né então com esse carrinho aqui facilitou é o transporte dele aí para poder estar chegando nas instalações tá bom então é isso aí que eu queria mostrar para o pessoal aí que queria saber que acessório é esse aí para poder transportar aí o motor da WEG nosso de 1.25 cavalos tá bom então se você gostou desse vídeo aí tá deixa seu like tá deixa seu comentário aí se você conhece nossos elevadores tá bom é isso aí que eu queria falar e até o próximo vídeo fui